Fala pessoal! Hoje tem bomba aqui no canal! Após 5 anos completamente dedicado a expandir o Grupo Rinode pela América Latina, sendo um dos responsáveis pela expansão internacional que a empresa realizou, ele decide por uma nova empresa. Antes de descobrir a nova casa de William Velasco, vamos passear rapidamente pela trajetória deste grande nome do nosso mercado. William Velasco passou por empresas como Herbalife e Forever Living, onde chegou a gerente sênior. Mais tarde, foi um dos principais líderes da UpEssência, construindo uma organização com mais de 80 mil cadastros e acumulando mais de 3 milhões e meio de reais em 5 anos e meio de Up. Na Rinode, era um dos principais líderes da companhia com redes internacionais, por onde passou, o William conquistou viagens, automóveis de luxo e muitas previações nestes mais de 18 anos de experiência no multinível. E agora, ele olha para o novo? Como dizem por aí, a visão está clara. E este top líder decide pela Lucy Lucy como nova casa. Mas um grande nome do mercado se rende a essa empresa que vem se tornando morada de gigantes, conhecido como Paizão por todos os seus líderes. E fazendo um trabalho raiz, tomou uma nova decisão, começar um trabalho no Brasil com seu amigo de 16 anos de estrada, Márcio Ângelo, Royal Black Diamond da Lucy Lucy, onde entende que foi preparado por quase duas décadas para este momento. É, pessoal. E essa é a sua chance de começar com o pé direito sob a mentoria de dois gigantes da nossa indústria. E se deseja conhecer mais sobre a Lucy Lucy, já imaginou? Com Márcio Ângelo e William Velasco. Meu Deus, que patrocinadores incríveis! Clique agora no link abaixo na descrição deste vídeo ou no Instagram que está marcado aí no feed. Em breve iremos voltar com mais novidades de migrações do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus